Não aguentou, não, não aguentou aqui, aqui não, aqui não, haha É disso que vocês gostam? Lembrando, aqui são o pessoal que vai ir pro pinoturno, tá? Aqui é só um bondezinho pra nós ir pro noturno Aqui eu não sei o que tá acontecendo aqui não, rapaz O que tá acontecendo aí, rapaz Ah, vamos pro noturno, rapaziada Companha, olha, mandou Companha, tropa Hoje só temos uma bateria pra GoPro Então, eu vou parar aqui, só vou voltar quando nós chegar lá, fechou, meus parceiros? Olha o bondinho que tá indo pro noturno, tá quebrado, ó Mano, os caras da quebrada estão de maior disposição, mano Mas é isso, tropa Vamos pegar aqui, a gente tá sendo atacamacho Trumbar o outro pião gigante da marginal Com as 300 motos E é isso, acompanha, já deixa o like, se inscreve no canal e vambora, fechou Meu Deus, chegando lá, hein Aqui, ó, é o seguinte Chama o parceiro pra ir comigo, vai comigo, filho Vai guinchar ele, ó Só que eu já falei pra ele Se trumbar a viatura, mano Eu trompo ele lá na quebrada Vambora Mó, cê vai durar o motô Vambora Manda, manda, manda Jamal o santo é o nome dele Poxa, mané Monstro, monstro Tropa, chegamos aqui no posto, mano Eu acho É aqui mesmo, um monte de gente, ó Eita, cara Wow Wow Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos, 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 vamos Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é louco, velho Minha mão tá como, Joaquim Cara louco, cansei, cansei Anda a paz agora E pra cima Cadê o moleque da motu? Meu Deus Um pouquinho de motu na troca Mangu? Ah, poxa Man, né, cadê o moleque da motu? Ah, poxa Das moyo Man, tem muita motu, mané Já deixou o like aí, rapaziada Agora lascou, porque eu não sei se o moleque da motu Foi, tá lá na frente e já tá lá atrás Alimentando as redes sociais, né Vai, tá aqui, ó Atrás Mano, esse moleque tá lá pra frente, ó Vai, vai, vai Passa, vai Acompanhar os maluquinhos, né Pra nós gravar o conteúdo Palma, louco Foi pra frente, aí ele me acompanha É nada Mano, mano Mano, mano Pegou, né Moleque de roda, cara Olha o freio da minha moto O cheirão de pastinha queimada Meu Deus do céu, mano Mano, neurose esse freio, mano Dentro, 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 filho Vambora 300 motos, eu acho que tem fácil, hein, mano Tá, porra, mandou ali com a 160, hein A, vai A, vai Rapaz É, o freio aparentemente solto Olha, mandou Os caras estão tendo comando ali do outro lado Ou não, pode ser só aquelas olhinhas vermelhas Ah não, é só aqueles carrinhos ali mesmo Não, 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 não O freio está tendo aí, olha Está tendo rotul ó rapaz tropinho ufa, eu acho que o freio tá dando bom ó, tá bala ainda geralmente quando eu mandava uns assim vai ficar vacuno vinha sumindo devagarzinho dá bem né a porra, você que vem, vem meu deus, cara da acelera é maior hein meu deus, cara da acelera é maior hein é disco que lasgou a essa pele, adianta vambora lá tem que lá com ele do bondão mano é que eu tô com o parceiro ali mano eu chamei ele, tá ligado e eu não posso deixar ele pra trás agora eu já expliquei pra ele se o bagulho molhar mano infelizmente parceiro já deu umas fiquinhas pra ele ali o que ele faz e eu uma stromba aí de casa chamei ele pra ele vir eita pô sapar o biririca aqui já é fotinho hein nossa mano é moto diz que tem moto aqui atrás ainda hein olha ele morrendo vambora olha o mano mandando suicida lá fugiu das entregas eita pô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso que é da hora, caralho. União, todo mundo, fio. Deixa o like. Se inscreve no canal, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ele não ouviu, não. Meu Deus, cadê os caras? Ah, a rua vai dobrando assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.